A vacina será disponibilizada à população que faz parte do grupo-alvo. São crianças, idosos, professores, gestantes, profissionais da saúde e doentes crônicos. Em Santa Catarina, o objetivo é vacinar quase 2 milhões de pessoas. A campanha vai até o dia 1º de junho. A vacina, disponível na campanha pelo SUS, demora de 10 a 14 dias para fazer efeito. A campanha de vacinação é uma das estratégias que a gente utiliza todos os anos na temporada de inverno. para o controle do vírus influenza. Nesse ano a gente não tem mudanças em relação aos anos anteriores, são os mesmos grupos. A gente tem que estar atento que o inverno já está chegando, a campanha começa no dia 23. Então as pessoas precisam procurar rapidamente as unidades de saúde para estarem adequadamente imunizados. A dose é somente uma das estratégias de prevenção contra os diferentes tipos do vírus influenza. Além da vacinação, atitudes como lavar as mãos com frequência, cobrir a boca ou tossir ou espirrar e evitar aglomerações em ambientes fechados ajudam a prevenir a gripe. A gente tem que estar atento que é muito tarde. Então as pessoas precisam virar o vírus influenza.